Essa é a rádio popular da criança Entre na frequência porque nela a gente dança Essa é a rádio popular da criança Entre na frequência que vai ser uma festança Episódio 2 Nós somos o Grupo Rosas Periféricas Na rádio popular da criança Sim, querido, querida e queride ouvinte Voltamos com mais um programa E como prometido no programa anterior A nossa ouvinte Maria Faria Mas Não Fez Responderemos a sua pergunta Sobre as árvores em forma de poesia Não faz bem Todos bens tomam a natureza de assalto Água não desliza Cidade cada vez mais cinza E esses prédio muito alto Tem que plantar, tem que plantar Vê florescer respiração Planta no asfalto sementes do coração Sou a plastiqueta Eu que vos falo, sou vidrilho Eu sou metalício Eu, papelúcia No nosso quadro de hoje, meio ambiente Que beleza de programa Eu não perco por nada E pra começar Vamos com o nosso Horóscopo semanal Zodíaca, nos direciona no mapa astral Olá a todos e todas Pessoal aí de câncer Criança caranguejo Personalidade carinhosa Emotiva, imaginativa E fortemente intuitiva O bom mesmo é variar nas atividades Experimentar coisas novas É um desafio E potência no desenvolvimento Do lado mais criativo A pessoinha de leão Ferinha de muita alegria Chamando as nossas atenções o tempo todo Mas olha, tem uma selva toda pra desbravar Porém, até para quem reina Tudo tem limite Ocupe o tempo livre Para desenvolvimento de sua preferência E você aí de virgem Desde cedo, interesse forte Por pesquisa e atividades intelectuais Já começa bem de leve Uma prateleirinha aí pra coleção dos livros Passeio por parques Contato com a natureza Potencializará o seu instinto Librianos Os Librianos Fiquem na sintonia Que no próximo é de vocês mesmo Que iremos falar E agora Vamos ao vivo Com a nossa repórter Joana Chove ou não chove? Como estará o nosso clima no dia de hoje? Joana! A chama Que chama? Chuva que chia Hoje tá assim Chamego de um quase sol Dentro de mim Lindo, Joana! Chove ou não chove? Agora vamos falar do meio ambiente Você sabe o que quer dizer reciclagem? Papelúcia! Explica pra gente aí! Reciclagem quer dizer Aproveitar materiais usados Para fazer novas coisas Muitos materiais podem ser reciclados Os exemplos mais comuns são papel, o vidro, o metal e o plástico Papelúcia! Eu fiquei sabendo de uma história de três R's O que seria isso? Na verdade, vidrilho Só a reciclagem não dá conta de tudo o que jogamos fora Por isso precisamos praticar os três R's Reduzir Reutilizar E reciclar Para que fiquemos mais entendidos Vamos à novela! Hora do piquenique! Chegamos, amiga! Nossa! Que cheiro ruim! Achei que íamos lanchar perto do rio Ele está embaixo, olha E quando está calor, como hoje Essa água esquenta e sai esse fedozão daí Mas é claro! Essa água está toda suja! Olha! Tinha até um sofá boiando ali Na minha imaginação Tinha até passarinho pousando na beirinha para beber água Mas quando a gente chegou aqui Ele estava assim Não acredito no que estou vendo O que você está vendo? Ei, seu sujismundo! O que está acontecendo? O que é sujismundo? Uma mistura de sujo e imundo Ei! O que você está fazendo com essa tralha toda aqui? Ora! Estou jogando aqui Será que não dá para perceber? Bem na beira do rio? Sim! Eu percebi! Não vejo problema algum O rio! Faz parte da natureza! E isso é proibido! Proibido? Não estou vendo nenhuma placa avisando que é proibido jogar lixo Meninas! Meninas! Parem de chorar! Que frescura! Logo, logo chove! Isso cai dentro do rio e desaparece rapidinho Rapidinho? Olha só quanto tempo ele demora para desaparecer! Cascas de frutas! Cascas de frutas de 1 a 3 meses Papel de 3 a 6 meses Chiclete 5 anos Latinha de alumínio demoram até 200 anos Fraldas descartáveis? Fraldas descartáveis? Fraldas descartáveis? Pasmem! 600 anos! Garrafa pet? Ninguém sabe quando vai desaparecer! Vidro? Um milhão de anos! O senhor ouviu isso? Vai demorar milhões de anos para assumir tudo isso que o senhor jogou fora! Não pense em nós e nos animais que vivem aqui! Você destrói o seu próprio meio ambiente! Você devia aproveitar o que de bom ainda tem aí! Um lixo a mais e um lixo a menos não vai fazer diferença! Você tem que praticar os 3 R's! Reduzir! Reutilizar! E reciclar! 3 R's! Essas meninas! Está tudo muito bom! Está tudo muito bem! Mas estamos chegando ao fim de nossas transmissões! Obrigado meninos e meninas! Cachorros, gatos e papagaios! Nossa transmissão chega ao fim! Mas fique sempre ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Popular da Criança! Música Essa é a Rádio Popular da Criança! Entre na frequência porque nela a gente dança! Essa é a Rádio Popular da Criança! Entre na frequência que vai ser uma festança! Tchau! 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 Tchau!